Em Rede Nacional, programa S.A. com Sandro Augusto. Olá, estamos começando mais uma edição do programa S.A. para todo o Brasil. O programa é dedicado a você que quer conhecer os grandes líderes multissetoriais do país. Eu converso hoje com Carlos Wieser, presidente do Grupo Sforza. Vamos começar o programa. Olá, estamos começando mais uma edição do programa S.A. agradecendo seu carinho, sua audiência em todo o Brasil. Queremos saber quem são os grandes líderes multissetoriais do nosso país. Empreendedores e por isso é um prazer conversar com você em todo o Brasil para poder entender lições de sucesso e de realização. No programa de hoje eu converso, revejo um grande amigo, empreendedor, um dos maiores líderes do nosso país, Carlos Wieser. Carlos, obrigado por ter vindo ao programa. Olá, tudo bem, Sandro? Prazer. A satisfação está com você e com a nossa audiência. Carlos, gostaria muito, quando nós nos revemos, é sempre muito interessante ouvir a sua trajetória. Ela é motivadora para todos os participantes, telespectadores e principalmente, não importa o tamanho, costumo dizer, do empreendedor, e sim o tamanho do seu sonho. Se você puder contar um pouco da sua trajetória brilhante para quem nos assiste agora no Brasil inteiro? A minha trajetória, ela é permeada por alguns pontos, alguns momentos de decisão. Eu acho que um dos momentos significativos foi quando eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos para fazer a faculdade lá no estado de Utah. E quando eu retorno ao Brasil, eu volto com a intenção de ser um executivo, até que um dia um colega me convida para dar aulas de inglês à noite. Então eu começo ensinando inglês à noite e aquele é o embrião do meu grande projeto, que se transformou na maior rede de escolas de idiomas desse país. Posteriormente, também avançamos para a área de ensino profissionalizante, com 3 mil escolas, gerando 50 mil empregos, atendendo 1 milhão de alunos. Há 3 anos, aproximadamente, eu vendi o grupo multi para uma empresa britânica, que assumiu a gestão dessa empresa. E naquele momento, Sandro, muitas pessoas me perguntaram, Carlos, agora você vai se aposentar? Você colocou um cheque grande no bolso, você não precisa se preocupar mais com o mercado, não precisa se preocupar mais em contratação, em promover serviços e produtos. Mas eu acredito que cada empreendedor, ele é um sonhador. E eu descobri que depois que ele realiza um sonho, ele descobre que tem sonhos ainda maiores para serem realizados. Sempre se renovando. E depois de 8 meses, então, de um período sabático, eu retorno ao mercado. Carlos, agora conhecendo um pouco mais e atualizando um pouco mais, para a gente, para o nosso espectador, você dirige o grupo Esforça. Vamos atualizar empresarialmente. Eu tenho a grande felicidade, eu considero uma bênção de Deus, ter dois filhos empreendedores como pai. Sem dúvida. Na verdade, eu acho que eles já superaram o pai. Porque tudo que eu fiz na minha vida foi construir uma empresa. E eles construíram um leque de empresas. E foi por isso que nós formamos o grupo Esforça Holding, que hoje é composto por 8 empresas em diferentes setores. Uma delas é a Rede Mundo Verde, que é uma rede voltada para produtos naturais, produtos que geram saudabilidade. São 400 lojas em todo o país. Uma outra rede é a Ronaldo Academy, em parceria com o ex-jogador de futebol Ronaldo. Sim, claro. E hoje contamos com escolas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Colômbia, no México e outros países que estão no processo de abertura. Recentemente assinamos um contrato com o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. Sim. E estamos então hoje abrindo academias de futebol Palmeiras em várias partes do país também. Carlos, o DNA empreendedor está na família, não são os filhos só não. Eu sei que todos vocês têm essa visão empreendedora. E, portanto, eu lhe pergunto mais uma nova empreitada na área de fast food. O que significa Taco Bell? O Taco Bell é uma das maiores redes do mundo de fast food, especializada em comidas mexicanas. E nós trouxemos para o Brasil essa marca recentemente, já com cinco lojas em funcionamento em São Paulo. E agora estamos abrindo uma nova loja em Campinas, no Shopping Dom Pedro, que fica aí o convite para toda a nossa audiência participar. Vai ser logo no dia 13 de dezembro, às 19 horas, a data de inauguração. Muito bom, muito bom. Nós vamos acompanhar. Eu costumo dizer aos nossos telespectadores que o sucesso do programa, ele se dá principalmente, óbvio, pela querida RedeTV, a nossa equipe também, que normalmente a gente não os vê, mas eles realmente que realizam todo o processo audiovisual. Mas, sem dúvida nenhuma, falávamos até antes do programa, Carlos, a importância do entrevistado. A importância do líder, a importância daquele que efetivamente pode agregar valor. Eu sei que você, além de tudo isso, ministra palestras e dois livros, que já são best-sellers, que são sucessos, e mais um que você lança. Eu acredito que o sucesso só é sucesso quando é compartilhado. Por isso que eu tenho essa motivação, tanto de escrever como de palestrar. Eu sinto que eu tenho essa missão de ajudar aquele que é um novo empreendedor a desenvolver os seus projetos. Foi por isso que eu escrevi Desperte o Milionário que é em Você, Sonhos Não Têm Limites, e agora lançarei nos próximos meses Do Zero ao Milhão, que é uma trajetória como que a pessoa pode literalmente sair do zero e atingir o seu primeiro milhão. E mensalmente em alguma parte desse país, e às vezes no exterior, eu faço uma palestra sobre esse tema. Muita gente quer saber como é que eu faço com o meu negócio, como é que eu me reinvento. Está tão difícil, mas eu ouço também muita gente falando que é um momento de oportunidade. E isso é para você, que nos assiste no Brasil inteiro. Você vê da mesma maneira? E de que maneira, efetivamente, esses micro, médios ou grandes empreendedores, ou potenciais empreendedores, podem se movimentar? Eles precisam desse auxílio, dessa inteligência criativa. Eu dou três sugestões, especialmente no momento que atravessamos. Perfeito. Primeiro, ter foco no cliente. Tem que deixar o cliente satisfeito. Segundo, ter um foco em vendas. Vender, vender, vender todos os dias. E terceiro, controlar muito, mas muito bem mesmo, a sua planilha de custos. Irretocável. Mais uma vez, prazer revê-lo. Obrigado por participar do programa. O que só engradece cada vez mais a nossa audiência qualificada, Carlos. Sucesso. E eu conversei com o Carlos Wizard aqui no programa SA, como vocês puderam acompanhar. mais um grande líder, um grande empreendedor, lição de foco, perseverança, humildade. E, principalmente, vale muito a pena colher essas experiências de vida. Nosso programa tem sido um sucesso, mas graças a você que tem nos acompanhado e prestigiado no Brasil inteiro. Uma semana produtiva pra você. Um ótimo final de domingo. E a gente se encontra no próximo programa SA. Até lá, pessoal.